Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta terça-feira, 18 de agosto de 2015. E pra começarmos o programa, Júnior, solteiro Júnior, hein? Pode filmar mesmo, sabe? Regar. Não tem problema nenhum, Júnior? Não sou nenhum bandido. Eu sei que não, mas como tá solteiro, hoje vai rolar alguma coisa, não vai, Júnior? Tem certeza? Hein? Hoje o Júnior Pauleira, hoje vai... Tem boca não, né, Júnior? E aí, telefone do Júnior, vamos arrumar um namoro pro Júnior aqui no programa. Ê, Júnior, né? Júnior tá numa figuraça lascada, eu estou solteiro. Como é que ele fala? Quando eu pergunto pra ele se ele tá solteiro, ele responde como, Pedrão, hein? Tá solteiro, Júnior? Exatamente. Então tá. Tá bom, chega, chega, chega. Vamos trabalhar? Que é melhor a gente trabalhar aqui agora pra começar o programa, né? Olha, foram dois incêndios, eu acho, né? Mas eu quero conversar aqui com a capitão Michele César, que falou com a gente hoje pela manhã. E esse incêndio que nós vamos falar aqui hoje foi registrado pela equipe do Abel lá em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba, né? A equipe tá fazendo lá um evento lá, né? Acontece todo final de semana e a equipe acabou flagrando essa motocicleta pegando fogo. Será que é comum isso, né? A motocicleta, o veículo em movimento pegar fogo? Foi inédito isso. Mostra as imagens que a equipe do Abel gravou isso no final de semana. Olha só, isso o cara na Guatatuba. Olha o estado da motocicleta. Pegou fogo com o veículo em movimento. A dona, a carona, né? Uma mulher que estava na garupa, ela notou a perna esquentando. E imediatamente, eu acho que pararam o veículo e aí, meu, já era, né? O bombeiro esteve no local ali, olha só, pra extinguir as chamas e destruiu totalmente a motocicleta. Olha só a equipe do Corpo de Bombeiros e a capitão Michele César, né? Que comanda a região do Vale Histórico. Toda a região lá, desde o Rio de Janeiro pra cá, né? Ou da divisa do Rio pra cá, até Guará, eu acredito, né? Ela que comanda. Então, o que eu queria saber da capitão? Se é comum isso. E não só esse acidente, não, gente. Esse é o de Caraguá, que nós estamos mostrando. Está ali a viatura do trânsito. Olha só o que sobrou da motocicleta. Nada. E me parece que é aquela motocicleta da China, aquela que tem toda a carenagem, né? Eu não sei, é isso, né? É mais ou menos aquela... Como é o nome daquilo? Lambreta, Vespa, como é o nome daquele troço? Não é moto, né? Não é chamado de moto aquilo, né? Romizeta, sei lá. É alguma coisa com eta, né? E não só isso. Agora, a imagem que você vai ver agora são imagens fortes. E uma motocicleta, né? Acabou. O sujeito bateu a moto, caiu, ficou inconsciente e a moto pegou fogo. Lamentavelmente. E olha só. Olha o povo tentando apagar o fogo e não consegue. Por quê? Tem que aplicar o extintor na base do fogo. Vocês estão vendo ali, do lado de cá, né? A gente não está mostrando, mas eu vou descrever para vocês. Tem uma pessoa ali, também sendo queimada. Olha só. O sujeito jogando água, outro com extintor. De longe não funciona. Tem que aplicar na base do fogo, gente. Olha só. O desespero das pessoas. E existe uma pessoa ali, né? Existe uma vítima ali, inclusive. É realmente complicado, gente. Então, não é fácil. Se não tiver um treinamento, aí, ó. Esse está certo. Aplicando na base do fogo, olha. Eu não sei se essa pessoa sobreviveu. Acredito que não, né? Hã? Mas é complicado. Bom, a tenente, a capitão Michele César, é quem fala conosco agora. E analija. Acho que foram dois incêndios, né? Acho que me falaram do mato, mas teve um incêndio nos chalés, né? Que ela fala também com a gente aqui. Vamos ouvir aí o que diz a capitão Michele com relação ao incêndio em moto. Acontece isso normalmente? Capitão, isso aí é corriqueiro. Para o Corpo de Bombeiros, não é corriqueiro esse tipo de acionamento. Até porque trata-se de um princípio de incêndio. Um princípio de incêndio facilmente controlado pelos próprios populares ou pelo condutor da moto. Mas para o Corpo de Bombeiros não é comum esse tipo de ocorrência. Agora, com relação ao incêndio, aos chalés lá no bairro Sumaré. Foram seis chalés que ficaram praticamente destruídos, né? E a gente acompanha as imagens aqui. O motivo do incêndio, quantos homens foram empregados para tentar debelar essas chamas? As guarnições de Caraguatatuba foram acionadas por volta às 14 horas para esse incêndio. Uma característica desse incêndio é que todos os chalés possuíam botijões P-13, né? O botijão de gás no interior da edificação. O que não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros. É interessante que esses botijões estejam em local ventilado. Mas realmente, o ponto inicial não tem como precisar o que causou esse incêndio. Ninguém ficou ferido? Não, sem vítima pelo local. Bom, seis chalés destruídos, né? O que agora tem é a norma. Eu acho que é o seguinte, coloca aquela mangueira de borracha, de plástico, né? É um plástico especial. Mas aquele plástico especial vai até o botijão. Não pode mais, tem que ser um que tem uma malha. Eu não sei. A capitão que explicou isso, que agora tem a nova norma, né? Para se ter um botijão de gás em casa. Principalmente você, em casa comum, né? Em vez de colocar aquela borracha, não existe mais. Coloca outro tipo aí de mangueira mais reforçada para evitar problemas. Tá bom? Muito obrigado, capitão Michel César. Quero dar dica para você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso. Gente, todo mundo sabe. Móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? Não é só para a sala, não. É para a casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada e no cartão? Então vá amanhã mesmo na Marabras. Mas acorda cedo. E corre, porque lá tem uma promoção super especial. Esperando por você com preços de arrepiar. E não vai durar absolutamente nada. É porque está na boca do povo. E está na boca do Zezé e do Luciano também. Então, para você que me assiste, um grande abraço. E lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Ilha Bela. E por falar em fogo, né? E olha só. Um incêndio ontem à noite atingiu também um terreno no bairro Engenho d'Água. Onde que é isso? Ilha Bela, que eu acabei de falar agora. Está certo. E de acordo com o corpo de bombeiros que esteve no local, o tempo seco contribuiu para que isso acontecesse. Por quê? Aumenta o número de incêndio, de fogo em mato. E por quê? Porque está o tempo seco. Só para explicar melhor, para você entender. Aí, uma garrafa, por exemplo, o sujeito bebe e joga uma garrafa no mato. O sol bate ali na garrafa. A garrafa se transforma numa lente de aumento e acaba produzindo fogo, né? E acaba aquecendo ali o mato, pega fogo e aí destrói tudo. Apesar do susto, não houve feridos, né? E a gente já mostrou aqui o vídeo disso, né? E a gente fica agora acompanhando aí esse período seco, torcendo para chover, porque senão, já viu, né? O que vai acontecer? Vai ter incêndio, fogo em mato, o tempo seco prejudica a respiração, judia das crianças e dos adultos também. E a garganta da gente não sara nunca. Outro detalhe que eu quero deixar para vocês aqui, né? Eu que já acompanhei o corpo de bombeiros, estradas, fui repórter das estradas muitos anos aqui do Grupo Bandeirante de Comunicação. Então, posso falar com muita propriedade. Às vezes, pega fogo no mato, né? Na beira da rodovia. E já aconteceu um acidente gravíssimo com relação a isso, né? Aqui próximo da Transero, em São José dos Campos. Fogo, calor, tempo seco. A fumaça invadiu a pista. Uma mulher no volante, quando ela entrou no meio da fumaça, é como se tivesse com o olho fechado, não vê nada. Então, o que é que ela fez? Pisou no freio, parou o carro, porque não sabia, chama-se desorientação, né? Ela ficou desorientada ali, sem saber para onde ia. Preferiu pisar no freio, com medo de bater em algum carro na frente, e com medo de não saber para onde entrar em outro lugar. O que aconteceu? Veio uma carreta e passou por cima do carro dela, porque o carreteiro, o motorista da carreta também não viu. Então, é uma época de bastante cautela para os motoristas e para você que enfrenta as estradas todos os dias. Tá bom? Um homem de 36 anos foi detido nesta madrugada em São Sebastião, no litoral norte. E sabe qual o motivo da detenção desse indivíduo? Em embriaguez ao volante. E não toma vergonha na cara mesmo, né? Ele dirigia próximo ao terminal rodoviário da cidade, na região central. A polícia militar, durante o patrulhamento, avistou o veículo na contramão, zig-zagueando de um lado para o outro. Falou, mas esse cara está acontecendo alguma coisa com ele. E na contramão, ninguém é doido, né? Ou bêbado. Segundo a PM, o motorista quase bateu na viatura da polícia durante a abordagem. Olha só! Quase bateu na viatura durante a abordagem. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, que é o direito dele. Foi conduzido até a delegacia e lá foi obrigado a fazer o exame de sangue, que é pior ainda, né? O documento do carro estava vencido desde 2008. Vamos contar. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Quantos anos? Oito? Sim, senhor. Sete anos. Sim, senhor. Né? Sete anos, documento atrasado. Orelhudo. Sim, senhor. Irresponsável. Sim, senhor. Diz aqui a Ana ali. Tá, para com isso, Pedro. Tô cansado de ouvir a voz do cara. Sim, senhor. O irresponsável foi recolhido pra carceragem. E agora, com aquela carinha de choro depois. Primeiro ele, não, não quero fazer o teste do bafômetro, eu sou o cara. Aí começa a levantar a capivara dele. Documento atrasado, sete anos. Só que lá, e tá, 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 e vira uma mocinha, né? Um franguinho. Tá folhendo, tá folhendo. Não, 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 não. O que que eu faço? Me ajuda. Me ajuda. Pois é, devia ter pensado isso lá, antes de encher a cara e assumir o volante do carro. Orelhudo. Sim, senhor. Chama o intervalo pra gente que eu volto já. Sim, senhor.